É com grande felicidade que eu volto aqui, ex-laber, para participar desse painel junto com o Davi Hertz, que é uma pessoa que eu também admiro imensamente. Bom, meu nome é Alcione Silva, eu sou mulher, branca, de estatura média para alta, tenho cabelo escuro, olhos castanhos escuros, estou de óculos, estou com muitas blusas de frio porque também estou aqui em São Paulo e o tempo, essa hora, já está um pouco mais friozinho. Bom, participo aqui dessa temática, a gente trazendo a questão do Brasil de volta ao mapa da fome, junto com o Davi, que vai aí também fazer uma breve apresentação aí de si, do seu trabalho, para a gente seguir aí dentro desse debate na temática. Obrigado, Alcione, obrigado, Carol, que maravilha te reencontrar. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Davi Hertz, eu sou um homem branco, de estatura alta, geralmente muitos dos que chegaram ao sul do Brasil, que vieram da Europa. Meus olhos são azuis, eu tenho um cabelo curto de cor clara e eu estou usando uma camisa polo de cor azul. E atrás de mim tem uma parede vermelha, sem muita coisa para distanciar a gente, a gente poder focar aqui na palavra, escolher a vermelha para que represente esse amor, que é onde a gente fala de fome, de... a gente tem que falar de dignidade, de compartilhar não só o alimento, mas compartilhar a mesa, que a mesa tem que ser para todos. Muito bom, muito bom, Davi. Obrigada aí por a sua introdução. Eu vou começar aqui, então, falando cinco minutinhos, tá? Um pouco da temática, também contar um pouquinho aqui da Connecting, e a gente abre, né, esse debate, esse bate-papo aí nesse tema. Bom, a gente está falando aí, né, do Brasil voltando ao mapa da fome, depois de muitos e muitos anos aí de atuação de várias políticas de segurança alimentar e nutricional que tiraram o Brasil, né, em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome, que significa que mais de 5% da população do país, né, do local, não tem um prato de comida para comer. E, na verdade, até complementando aí os dados que a Carol trouxe, né, hoje a gente tem mais da metade da população brasileira em situação com algum grau de insegurança alimentar, que a gente chama, né, que são pessoas que não fazem as três refeições diárias. Então a gente pode dizer que, na verdade, mais da população, metade da população brasileira passa fome, né, quem come um prato de comida por dia passa fome a maior parte do dia. Trabalhando dentro dessa temática, nasceu ali também a Connecting Food, né, nós somos aí, nascemos dentro do Festival Social Good Brasil em 2016, como uma empresa de impacto social, e o nosso objetivo é identificar esses alimentos, né, que são desperdiçados na cadeia de alimentos, mas que são ótimos para o consumo, e a gente conecta aí esses alimentos com organizações da sociedade civil. Então a nossa ideia é, realmente, é uma iniciativa que não acaba com a fome, a fome é uma questão muito mais profunda, aí, que vamos bater um papo com o Davi também, para ver a visão dele, mas ela é muito mais profunda. Porém, quando a gente endereça, né, alimentos que são bons para consumo, que serão desperdiçados, a gente minimiza o impacto, né, a gente olha para essas pessoas e traz aí uma noção de importância, de que sim, estamos aí, pelo menos do lado da sociedade civil, das empresas, fazendo alguma coisa para minimizar o impacto da fome hoje no país. Eu vou pedir, então, para o Davi aí também fazer uma breve introdução aí do tema, e também comentar aí o trabalho, né, o grande trabalho que o Davi faz já há muitos e muitos anos também nessa temática. Obrigado, Oceane. Eu acho que a gente vai de formas diferentes, mas com o mesmo foco, né, você fala que é uma empresa, a gente é uma organização social, da sociedade civil e o que transforma a gente também numa organização que empreende muito. Então, a gastromotiva, ela nasce de um conceito de gastronomia social, como que a gente democratiza a oportunidade, o ensino que a comida pode oferecer para as pessoas. Mas a gente vem trabalhando com o tema da fome já há cinco anos, através de um projeto inovador que acontece no Rio de Janeiro, onde a gente só cozinha com o desperdício de alimentos, tentando também adressar esse problema. Então, quando vem a fome, a pandemia, a gente se depara agora com algo que na nossa organização ainda era feito de uma forma muito calculada, pequena, trazendo a dignidade que eu falei, mas para, de fato, enfrentar a fome. Para vocês terem alguns números da gastromotiva hoje, nós temos um projeto que é a Cozinha Solidária, e hoje a gente opera 72 cozinhas em cinco estados do Brasil, inclusive na Amazônia, e a gente está entre essas 72 cozinhas, onde são empreendedoras, empreendedores, cozinheiros e outras organizações sociais, distribuindo juntos 119 mil refeições por mês. Então, isso que nós fazemos hoje, e refeições nutritivas, embalagens descartáveis, sustentáveis. Então, quando você fala qual é a situação atual, entender a fome, para nós é um fenômeno social e político. Também mover esses recursos necessários dentro das organizações que a gente atua, das comunidades, para que esses programas, projetos, possam incidir de alguma questão na insegurança alimentar, trazendo saudabilidade mais em territórios de vulnerabilidade, por meio de fortalecimento de iniciativas que já tem lá, e de lideranças da base comunitária. Isso é muito novo para a gente, é um novo modelo de implantação de iniciativa de médio e longo prazo, ligado ao fornecimento contínuo de uma alimentação digna, mas também um investimento no desenvolvimento social, humano e sustentável. Se a gente ver alguns dados globais, a alimentação saudável, ela para mim, nasceu inassensível para 3 bilhões de adultos e crianças, em parte devido ao alto custo dos alimentos. O fenômeno que a gente está vendo no Brasil dia após dia, né? E nisso, quase um terço das mulheres em idade reprodutiva sofre de anemia. São tantas questões quando a gente vai falar da fome, né? Você falou ali dos números, 55% no Brasil, de pessoas que estão, de alguma forma, sofrendo com segurança alimentar, são 117 milhões de brasileiros. tem um número que, para mim, ele é muito, muito importante, né? A fome, ela está diretamente associada à pobreza e ao desemprego. Então, isso volta no DNA da gastromotiva, que foi sempre trazer oportunidades, seja de formação profissional ou de empreendedorismo. Então, 24,5 milhões de brasileiros vivem com 275 reais per capita por mês, um quarto de um salário mínimo, e desses 74% são negros. Então, a fome, ela está relacionada com essa questão que eu quero falar de renda, de classe, de gênero e de cor. Então, se a gente colocar um pouco da condição das pobrezas de populações rurais, agricultores familiares, quilombolas, indígenas ou ribeirinhas, eles têm um reflexo muito importante nas condições de segurança alimentar. E a gente está falando de identidade, de cultura, de territorialidade. Então, hoje, a comida, ela permeia todas as questões sociais e políticas e econômicas, né? Voltando nessa história, olhando mais o mundo, né? Os chefes das cinco agências da ONU, acredito que o tema alimentar e da fome, ele pode encontrar a solução, né? Durante esses três eventos que a gente ainda vai ter em 2021. A próxima cúpula das Nações Unidas, que agora continua, depois de 23 de setembro, toda essa discussão de como democratizar esse acesso à comida. E o que a gente vai ter agora, a COP26, mudança climática. Eu vejo que, para terminar a minha fala, nós que estamos trabalhando sistemas alimentares, pelo menos com tudo isso, a gente está entendendo que não é mais um projeto de base comunitária que vai resolver uma questão. Ele mitiga. Mas a gente tem que, hoje, trabalhar na transformação do sistema limitar, para ele ser mais equitativo. Maravilhoso, Davi. E você trouxe uma temática extremamente importante, que aí eu considero muito central na questão da fome, que é a grande instabilidade política e econômica dos países. Se a gente olhar lá no mapa, o próprio mapa da fome da ONU, isso é disponível, se todo mundo der um Google, é um mapa, literalmente. E se você passar ali o cursor e navegar um pouco nesse mapa, você pode perceber que os países com maior instabilidade política e econômica são os países onde as populações mais passam fome. E aí, é justamente nesse sentido que as pessoas mais pobres deixam de ter aí seus mecanismos próprios para poder buscar esse alimento, para poder buscar o acesso ao alimento. Infelizmente, a cadeia de alimentos foi transformada numa cadeia comercial e muito comoditizada. Antigamente, a gente, eu digo assim, na época do campo, as pessoas produziam o próprio alimento, comercializavam. Hoje, não, você tem essa noção muito forte da compra do alimento. Você adquirir alimento, você precisa de renda, obrigatoriamente. E é isso por conta de todos os processos de industrialização, aí das últimas décadas e décadas, as pessoas realmente não conseguem acessar a alimentação mais, que não seja pelo poder econômico, de uma certa forma. Então, estamos inseridos dentro desse sistema, é um sistema global de produção e distribuição de alimentos também, né? Apesar aí do Brasil a gente ter 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar, é uma alimentação produzida basicamente localmente, porém, muito dependente aí de mecanismos econômicos e muito dependente de mecanismos políticos, né? Porque hoje a política, ela rege a economia, né? Dentro aí do Brasil. Então, é uma questão, assim, muito mais profunda, né? De ser endereçada, que foi de uma forma endereçada em administrações anteriores, né? Do governo federal. A gente teve aí mais de 20 anos de atuação de políticas de segurança alimentar e nutricional que tiraram o Brasil, né? Do mapa da fome ali em 2014. O Brasil tem uma estrutura técnica, né? De conhecimento relacionada à segurança alimentar excelente, enorme, com ótimos profissionais nessa área. Mas essa desarticulação, né? Dessas políticas, né? A extinção do Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, que nasceu ali do combate à fome. A gente vê o quanto é importante a criação de políticas públicas para endereçar esses grandes problemas sistêmicos. da sociedade, né? Claro, né? Isso não nos isenta como cidadãos ou como empresários ou como, enfim, né? Pessoas aí, gestores, né? De fazer a nossa parte. É muito importante que a sociedade civil se mobilize, né? Não fique mais amortecida com imagens de pessoas que pegam comida dentro de um caminhão de lixo, né? Saindo ali de algum mercado ou de algum local e as pessoas vão acessar esse alimento. A gente não pode ficar amortecido mais com esse tipo de imagem, né? A sociedade brasileira está num momento de uma grande crise humanitária. Então, é muito importante que a gente... Vamos aí nos unir como sociedade civil, né? E como atuantes para que as nossas iniciativas sejam cada vez mais pulverizadas, né? E expandidas, né? E que a gente realmente aí minimize esse impacto. Mas é uma questão aí muito mais profunda e que envolve aí grandes mecanismos principalmente aí relacionados às grandes cadeias de distribuição de alimentos e acesso, né? De alimentos às populações. Eu não sei como é que você vê aí, Davi, dentro da atuação das comunidades aí, né? Também com a gastromotiva. Como é que você vê a questão aí das pessoas se organizarem aí também localmente com relação a esse tema? Você que está muito perto aí da atuação em grandes comunidades. Oi, Alcione, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ai, mas é que deu uma travada aqui. Deu uma travada. Travou você ou travou eu? Agora eu já não sei, mas é... Eu só não peguei a tua última fala. Eu me desculpo aqui, mas eu estava te ouvindo, Alcione. Eu não sei se você direcionou alguma pergunta, mas o que eu senti da tua fala? Realmente, nós como representantes da sociedade civil, eu acho que o nosso papel é de fato criar essas tecnologias sociais para poder influenciar as políticas públicas de novo. Isso vai mudar, isso vai. A gente vai mudar. Alguma hora isso vai mudar. E a gente já teve algo que talvez vai ser transformado para o novo. Hoje, a gente vai ter que atuar ao longo dos próximos anos no âmbito municipal, estadual e federal. E eu acho que pessoas como nós e muitas outras organizações, quando tiver um espaço para o diálogo, a gente vai dialogar. Hoje, na cidade de São Paulo, tem um conselho de um observatório de gastronomia que está buscando fazer investimentos. Eu vejo em outras cidades, no Ceará, tem uma escola de gastronomia social que é do governo do Ceará. Então, vejo que essas iniciativas e gastromotivas e gastronomia periférica, e são tantos outros que eu gostaria de citar aqui, que hoje não estão aqui, mas estão já nos últimos anos se articulando. Nós temos a articulação, a confiança dessas comunidades, porque a gente entrega no que a gente se coloca, mas a gente, de fato, tem que se unir para produzir essas políticas públicas, para revitalizar esses conselhos, mas ouvindo mais vozes. Então, eu acho que tem, sim, um papel agora, nesse momento, de todas as organizações continuarem acreditando, mas sistematizar suas metodologias e ir atrás da mensuração melhor de todos os resultados, impactos diretos e indiretos. E a gastromotiva está se preparando com isso. A gente hoje trabalha com 72 cozinhas e nós não operamos, por exemplo, em Manaus, a gente trabalha com o Instituto Acariquara, que é da Universidade Federal do Amazonas, onde juntos a gente está fazendo até uma avaliação nutricional das pessoas que recebem uma quentinha da gastromotiva para ver como que no futuro a gente pode melhorar a qualidade desse alimento, dessa transformação. Mas ouvindo você, eu queria trazer um pouco do que eu ouvi de diretriz, que esse ano eu passei o ano inteiro junto com a ONU e com a Cúpula de Sistemas Alimentares, participando dos diálogos que aconteceram em mais de 150 países e a gente ouviu a voz de 10 mil pessoas. Então, a grande recomendação para os planos próximos de governo, nesses três âmbitos que eu falei, é que essas políticas públicas sejam integradas por meio de desenvolvimento de conciliação, olhando áreas de conflito, áreas de paz. A gente sabe que as pessoas, até no Brasil, que vivem nessas comunidades mais vulneráveis, nas favelas, estão vivendo numa zona de conflito. E isso acontece em todos os países, mas no nosso país não se fala dessa forma. Então, a gente tem que ter medida de proteção social para evitar que essas famílias, eles vendam esses bens escassos e essa troca de alimentos. a comida hoje também está relacionada, a gente comendo, a gente alimentando, mesmo a família, a gente vai aumentar essa resiliência climática em todos os sistemas alimentares. A gente tem que fortalecer a resiliência dos mais vulneráveis a essa diversidade econômica que você fala. A gente, como consumidor, a gente tem um poder enorme, mas a gente tem que fortalecer esses ambientes alimentares para mudar esse comportamento. isso a gente vê pouco a pouco. Hoje, justamente, para quem tem um alto poder de consumo, mas como que a gente vai transformar isso ao longo do tempo? Mais de fim, que eu acho que nunca se comenta quando a gente fala de sistema alimentar, das mudanças climáticas. Para isso acontecer, a gente tem que combater a pobreza e desigualdade estrutural. Então, a gente, por exemplo, a gente tem que estimular essas cadeias de valor de alimento em comunidades pobres por meio de transferência de tecnologia programas de certificação. E aí, a gente tem órgãos incríveis no Brasil, como a Embrapa, que está fazendo trabalho espestacular na Bahia. Então, acho que a gente tem muito exemplo que a gente não fala. Mas eu, ouvindo você, eu queria olhar também como que você vê essa parte dos governos e da sociedade civil se articulando realmente para combater esse problema da fome. Como que você vê o como agora? Então, Davi, vai muito conectado com a sua fala também. Na verdade, o movimento da alimentação no Brasil, muita coisa acontece ali nos bastidores, que não vem à tona. Muitos movimentos de produção e acesso à alimentação que são estimulados por organizações muito locais. A gente acha que não tem uma grande articulação que traga todas essas iniciativas à luz. Acho que não tem um grande local que a gente possa saber o que acontece efetivamente com relação a essas cadeias e esses movimentos relacionados à fome ou à produção da alimentação num lugar único. O que a gente vê muito, lógico, com a pandemia, teve uma crescente, e aí foi muito a nossa realidade aqui da Connecting Food, uma crescente de uma busca de apoio de grandes empresas para a temática. Os números da filantropia no Brasil e as doações tanto financeiras quanto de alimentos no ano de 2020 foram maiores do que nos últimos cinco anos anteriores à pandemia. Então, teve aí uma grande mobilização social, local, do empresariado para socorrer as pessoas numa situação crítica humanitária. Isso veio muito à tona, isso acho que as pessoas acompanharam aí na mídia de uma certa forma. Porém, essa organização mais emergencial que eu pude ver e acompanhar mais de perto e a gente pode articular para ajudar esses alimentos a chegarem nas pessoas, eu estou sentindo que nesse momento ela vem se esvaziando. Porque a gente tem essa percepção de sair que a pandemia acabou, e eventualmente está todo mundo vacinando, as pessoas estão voltando ao trabalho, a movimentação na rua. Porém, o sistema econômico foi muito desmantelado, as pessoas perderam emprego, temos aí mais de 14 milhões de brasileiros desempregados e as pessoas estão sem renda, sem acesso. Então, dentro desse movimento vi uma grande articulação ano passado, 2020, ainda no começo de 2021, e essa articulação de ajuda humanitária emergencial está sendo reduzida. Isso significa que a gente precisa trabalhar mais pontos estruturais, como você mesmo falou, o acesso econômico, o próprio empreendedorismo, enfim, mecanismos de obtenção de renda para que essas famílias possam comprar esses alimentos, mas ainda assim a gente ainda precisa muito da ajuda humanitária, porque a gente está vivendo aí uma crise que ela demora, se a gente for pensar na curva de recuperação da economia, da sociedade, ela vai levar mais um tempo. Então, acho que também é importante, Davi, a gente colocar aqui que a gente ainda precisa de muita ajuda humanitária nesse sentido, então, a produção de alimentos, a produção, por exemplo, de refeições prontas, quando você traz aí o trabalho da gastromotiva na produção de refeições prontas, isso é super importante porque as pessoas às vezes não têm gás dentro de casa, não tem panela, não tem fogão, a gente está falando aí de pessoas extremamente vulneráveis, que não adianta você eventualmente doar uma cesta básica, um alimento que ela não tem onde preparar, então, a doação de alimentos prontos é extremamente importante, ainda é muito essencial, é muito importante que ainda haja uma grande mobilização na sociedade civil como um todo, na ajuda emergencial, principalmente aí a população extremamente vulnerável que vai continuar sem acesso a comprar esses alimentos, mas, e no paralelo a isso, continuidade dessas ações, eu me pergunto aonde está aí, onde é que a gente pode se organizar e trazer mais pressão para uma organização política realmente efetiva, para voltar as políticas ou voltar ou fortalecer as políticas de segurança alimentar e nutricional, os equipamentos de segurança alimentar e nutricional do governo, para também suportar essa população, até essa retomada econômica, até a retomada de um ritmo em que as pessoas tenham e ganhem essa autonomia para poder buscar o próprio alimento. Então, enfim, temos que continuar um cenário aí de grande ajuda humanitária e temos aí que nos mobilizar para que esse ponto, para que esse problema seja mais resolvido a médio, longo prazo, né? É, eu... Faz sentido aí, Davi? vendo... Então, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu entendo que essa ajuda humanitária realmente, ela precisa e ela precisa de longo prazo. Como você falou, a gente sente a mesma coisa, a gente sente que depois dessa segunda onda do Covid, graças a Deus as pessoas estão sendo vacinadas e estão ganhando mais liberdade para retomar sua vida profissional, mas muita gente sofreu e continua sofrendo, principalmente as pessoas no mercado informal, que sofreram muito, a gente sabe que o empreendedor brasileiro, ele empreende por muito, por necessidade, ele ficou sendo ajudado pelo seu vizinho, graças a Deus a solidariedade também acontece, sempre aconteceu em comunidades vulneráveis, agora a gente precisa, além da ajuda humanitária, acredito que caminhos para evoluir para essas mudanças sistêmicas. E o nosso grande aprendizado continua sendo ouvir o que a comunidade de fato ali está buscando e fortalecer aquele líder local, que aquele líder local hoje que atende a gastro, que é um gastromotivado, que é um cozinheiro social, ele atende ali 1.500 pessoas por mês, ele está ouvindo aquela mãe solo, aquela pessoa que perdeu o emprego, quais são as ambições e todos querem dignidade através do trabalho. Então, por isso que para 2022 a gente está dando uma nova pesquisa de evidência, aprofundando nessa base de sistematização para ver o impacto dessa refeição de como ele pode ser um vetor. A gente ainda quer descobrir qual é a nossa lasca para apoiar um desenvolvimento comunitário integrado. Talvez de algumas estruturas e bairros que já estão sendo atendidos já tenham um plano, mas participar desse plano de longo prazo. E daí eu acho que a gente também tem que entender quais são os nossos entraves, porque a gente fala vamos transformar o sistema alimentar mas quando eu vou numa favela como o Jacarezinho onde eu sou o meu anfitrião é um cara com arma e lá dentro existe toda uma insalubridade de infraestrutura de drogas sendo comercializadas na rua à luz do dia. Quais são esses entraves e quais são os diálogos que eu tenho que abrir? Essa é a grande investigação nossa, porque a gente não vai fazer nenhuma transformação alimentar se a gente não for conversar com os entraves da corrupção da infraestrutura da insegurança então a gente tem que abrir também nós que somos hoje ativistas de uma alimentação justa, digna para todo mundo saber dialogar ali com os outros sistemas de educação e de saúde e fazer uma força tarefa esse foi o grande aprendizado nosso da gastromotiva e fazendo toda essa relação que estava ouvindo muito essas discussões na ONU falar ok, tudo isso é muito lindo a produção orgânica eu posso ali fazer uma dieta orgânica e sei os benefícios disso tudo mas a gente tem que entender que o acesso do alimento em uma comunidade vulnerável por causa do preço porque eles têm essa distribuição é ultraprocessado você vai falar não como ultraprocessado então a gente tem que mostrar isso para mim é esse empoderamento desses líderes locais dessas mães de família de todos esses povos que eu comentei que isso entra junto como papel da comida a gente não pode mais dissociar uma alimentação saudável se a gente não fala de identidade de cultura de regionalização e tentar replicar através do poder público o que a gente sabe fazer melhor e fazer uma grande advocacy em conjunto fico feliz da gente se reencontrar aqui porque depois a gente tem que ter muitas conversas paralelas e todo mundo que está nesse movimento se unir para juntos chegar agora numa nova forma de constituição de uma política pública com certeza a comida necessariamente passa pela transformação das pessoas e dos territórios né Davi por isso que é tão complexo a questão da fome do combate à fome é eu vejo que a gente talvez tem que buscar e tentar entender né eu gostaria muito saber como você faz não sei se a gente ainda tem tempo né mas nesse momento que a gente ainda né participa tem um momento aí de uma crise sanitária econômica as rendas das famílias caíram desemprego aumentou de novo eu só estou falando de uma experiência muito própria eu vejo que vocês tem pesquisa tem muito mais às vezes insumos de escuta onde nós que estamos na linha de frente a gente consegue realizar e pesquisar um pouco o que a gente está fazendo então não sei se você também tem alguma dica que funcione tanto pra gente quanto pra todo mundo que está ouvindo mas uma dica com relação específica o que Davi? De como a gente pode de fato atuar mais em conjunto nessa construção das políticas públicas Ah tá bom tá claro é interessante né Davi porque a a política pública ela está a serviço da sociedade civil né pelo menos na teoria pelo menos deveria ser assim eu acho que vale assim nos organizarmos e entender essas demandas e levar mais essas demandas uma pressão maior pra levar essas demandas para 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 os governantes né para os legisladores eu acho que a questão da fome o que me deixa bem é intrigada na verdade a gente vê realmente assim o número de pessoas na rua né cresceu absurdamente e pessoas mais da metade da população brasileira passando fome qual que é a maior pressão que a gente precisa fazer pra que a gente possa ter alguma resposta do nosso governo isso também é uma pergunta porque é uma situação tão caótica né uma crise tão caótica humanitária que assim eu fico me perguntando o que mais a gente precisa fazer pra que isso seja revertido e eu acho que a gente precisa fazer mais né esse como né como é que a gente se organiza dentro desse movimento pra colocar uma pressão sobre isso é realmente só conversando com todos os movimentos que estão atuando né como você mesmo falou já existem vários nomes dentro aqui do Brasil que organizam né ou alimentação ou acesso ou a produção cadeia produtiva da agricultura como é que a gente então une essas forças pra aumentar essa força de pressão eu acho que tem várias formas aí que a gente pode conversar em paralelo e todo mundo que tá aqui assistindo também se unir a isso porque de uma certa forma a gente tá numa crise extremamente única né como nunca vista antes no Brasil e a gente realmente não vê uma grande movimentação governamental pra que direcione alguma ação com relação a isso então assim pra mim a dica é fica o convite da gente abrir esse diálogo pós esse festival e ver como é que a gente pode se articular pra isso né acho que só muitas mentes em conjunto discutindo e aí várias frentes pessoas também que entendam né desse apoio legislativo também somando essa conversa pra gente poder somar aí essa energia e quem sabe né Davi fazer trazer alguma provocação efetiva né com relação do nosso governo com relação a segurança alimentar e nutricional não tenho resposta mas a gente pode o convite é vamos conversar e nos unirmos pra buscar respostas com relação a isso né eu vejo que a gente foi acabando falando mais da fome mas eu acho que nós dois também trabalhamos com desperdício do alimentos e eu acho que tá pra sair eu sinto sei de uma pesquisa que vai sair agora sobre a relação entre a fome e o desperdício do alimentos e como uma prévia eles ainda são tratados como dois assuntos muito é é longe um do outro onde um poderia ser a solução do outro então eu não sei se você tem visto aí é alguma coisa já que você trabalha com essa redistribuição como que você já vê alguma coisa que esse desperdício do alimento tá impactando numa hora que você começa a mitigar também na fome você tem alguma coisa pra dividir com a gente olha Davi a Carol já voltou ali pro palco Carol temos minutos ainda temos nossa Carol a gente explodiu né mas foi incrível foi maravilhoso tá ouvindo vocês tá então pra mim assim entre vários temas que vocês trouxeram eu quero enfatizar assim o quanto que é importante mesmo a gente ir além das ajudas humanitárias que são muito importantes e pensar como que a gente constrói mesmo os sistemas né equipamentos públicos e constrói uma agenda estruturada e tem que engajar a política pública nisso pra que a gente possa reverter essa situação no longo prazo pra dar autonomia pras pessoas pra que elas não passem fome novamente né então e dentro dessa perspectiva assim eu quero e também que o Davi trouxe né Davi sobre essa questão tão importante da gente escutar as pessoas lá na ponta né escutar realmente e olhar pra aquela realidade que pode não ser minha realidade então isso é pura empatia também na construção das soluções que a gente precisa então quero agradecer muito a participação de vocês foi ótimo estourar um pouquinho o tempo assim e ouvir vocês sobre isso pra mim foi matar as saudades também de vocês dois de pessoas tão inspiradoras e pra mim tão preparadas assim pra trazer esse tema pra gente então muito obrigada Tchau 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 Tchau